Aquela coisa lá, justa, abertada. Hoje a maioria vem com stretch, né? E o pês-ponto em amarelo, né? Eu acho super lindo, uma calça bem escura com esse pês-ponto amarelo. É bem calça jeans mesmo, né? O clássico da calça jeans. Obrigada. Já pode entrar outra pra gente ir analisando. A outra vem em uma calça clara. Aí eu também quero ser analisada. Agora, outra palhaçada. A tua é clara, mas é a coisa da lavagem que eu estava falando. Isso, efeitos diferentes. Aquela que quer gongar modelos. Então, a calça clara, né? Skinny também, as duas são skinny. São bem bacanas, né? O biotipo X, o biotipo H, que são... Meu Deus, o que é X e o que é H, gente? O X é quem tem o ombro equilibrado com o quadril. E o H também tem equilibrado com o quadril. Uma diferença entre eles é que o X tem cintura bem definida e o H não. Se a gente for analisar... É, é que nem a letra. Exatamente. E ficam bem bacanas, mas, por exemplo, quem já tem o ombro mais avantajado, também dá pra trabalhar com a lavagem, que dá informação e ajuda a desviar a atenção dos ombros pra parte de baixo do corpo. É, que é tipo, eu tenho o ombro bem lá, mais largo e o quadril mais estreito. Então, eu abuso de calça clara pra fazer essa... Deixa eu curtir a parte. E você que tá em casa, que tá se empolgando com essa história toda de calça jeans, já descobriu o tipo certo, lembre que a marca Brasil... Tá com promoção de jeans, 30% de desconto na coleção 2014, oportunidade única e ainda concorre a um sorteio de seis calças. Não sei só com seis calças, gente, no armário, imagina, é isso. Eu não vou perder a oportunidade. Vamos ver essa agora, essa... Essa é uma bootcut. Tá, é aquela da... Aquilo que eu falei, que é um intermediário... Não é a boca de cima, né? Ela é um intermediário, né? Então, ela vem... A boca dela vai ser um pouco mais estreita. Também é legal usar com salto. Ela tá numa cor um pouco mais escura, mas tem a lavagem que dá aquela... Como é que eu nomeio essa lavagem? Essa lavagem, ela é muito legal. Aqui que tem, onde dobra a perna, a gente chama de bigode, né? Bigode, né? Que dá um efeito bem bonito. Dá um efeito bem bonito. Ela é quase um clássico, dá pra dizer? É uma lavagem assim? Ou é moda? É, o bigode é, né? É, a gente já vê bastante, né? Vamos ver o bolso atrás, como é que é esse? Esse bolso já é um pouquinho maior, mas ele também é bem chapadinho, ele é bem justo. Olha só, uma lavagem na parte de trás, no bumbum. Isso faz aumentar o bumbum também. Isso faz aumentar o bumbum. Tudo que for cor clara, ou que tiver esse efeito de um claro centralizado e um escuro em volta, dá efeito de volume. Então, é legal pra mostrar. Fábio, obrigada pela participação, meninas. Obrigada pela participação. Obrigada novamente a Puig Models. E ó, a gente já deu o recado, amanhã eu e a Maria, a gente vai desfilar pela marca Brasil, no Vidal Fashion Day, a partir das 14 horas, na rua de Vidal Ramos, no centro de Florianópolis. Aproveita e passa pra participar da promoção e pegar calça tendência, feira 2014, com 30% de desconto. Vamos lá. Será que o seu Elcio também usa calça jeans? Sei lá, gente, nunca viu o seu Elcio com calça jeans, né? Pode entrar, obrigada, tá? Obrigada, Ana. Até a próxima. Entra aí, seu Elcio. Gostou o seu Elcio? Mas fora de série. Tudo bem? Fora de série, ó, mas quase é um gaúcho, gente. É o catraúcho, tá? É o catraúcho, né? O uso? O uso, claro. Assim, mas no meu dia a dia, no cotidiano, né? Mas é uma peça que não dá pra não ter, né? Engraçado, antigamente, as pessoas sabiam que o nome era Brincoringa. 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 O pessoal que é da nossa geração sabe disso. Eu usava calça, era calça de brim. Era calça de brim. Exatamente. Eu tava vendo o desfile aqui e me lembrei. Isso aí, praticamente, já vai mais de quatro décadas. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu pegar um... Deixa eu pegar aqui o banco, pode deixar que eu pego. Tá, senta-se, seu Elcio, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar de um assunto curioso, gente, né? O seu Elcio tá sempre toda terça, ele é diretor do Procon de Palhoça. E hoje a gente trouxe um assunto que é acidente de consumo. Vamos começar definindo o que é o acidente de consumo. Com certeza. Até o momento, todos esses programas, a gente se ateve mais à questão do defeito. Sim. Defeito no produto. De que maneira o consumidor pode exercitar o seu direito pra corrigir o defeito, pra tirar troca. Tudo isso nós falamos o bastante. Só que nós temos que lembrar que o código do consumidor, por ser uma lei muito avançada, ela também se preocupou com o acidente de consumo. O que é o acidente de consumo? Na verdade, é o dano. Vamos dar um exemplo. Por inadequação, um produto pode ocasionar um dano à sua saúde. Sim, eu posso vir a me machucar. Perfeito. Aí entra acidente de consumo. Tá aí a concepção. Tá, vamos só botar na prática, que a gente adora prática, né? Tá aí. Abrir a latinha de atum em casa e aí me cortei. Isso é um acidente de consumo? Com certeza. Se houver comprovada a inadequação do produto, se ele colocou você em risco, caracteriza acidente de consumo. Aí caracteriza mais se não for só a Tainá. Se for eu, se for umas, sei lá, 20 pessoas, fica mais fácil. Eu vou dar um exemplo bem típico a você que está em casa, para perceber como é que pode funcionar. Vamos dar um exemplo, um produto até meio vulnerável. Uma panela de pressão. A dona de casa está utilizando ela, fazendo seu almoço ali, e ela vem a explodir. Explodiu pela inadequação de fabricação. Essa explosão causou dano à própria panela, naturalmente, ao fogão, à parede da casa e ainda machucou o consumidor. Meu Deus. Então, causou um dano. Em tese, o código, no seu artigo 12, ele é muito claro que a responsabilidade é do fabricante. De reparar todos esses danos, tanto pessoal como material. E nesses casos acaba acontecendo o recall, né? Que é uma ferramenta que o fabricante usa, quando ele chama para recall, é que ele admite que existe uma palha. Está vinculado, boa pergunta, está vinculado à questão do dano. Porque quando ele reconhece que pode ocasionar danos, ele provoca o recall. Que é recolher... Recolher e as pessoas podem reparar. Mas e automóveis, pessoalmente? Isso. Então, troca a peça. Mas não queira dizer que seja só em automóvel. Pode ser em qualquer tipo de produto. O código também se preocupou com a responsabilidade civil também do comerciante. Porque quando você compra um produto e acontece um acidente de consumo, e não existe a figura do fabricante, quem responde solidariamente é o comerciante. Tá, mas vamos dar um exemplo assim. Eu fui num salão de beleza e aí usei lá uma coloração, uma tinta que causou problema no meu cabelo. Queimou o couro cabeludo, uma coisa mais forte. Isso é culpa da coloração ou do profissional? Profissional que colocou. Muito bem, ali agrega duas situações, o produto e o serviço. Se for o produto que for inadequado para aquele consumidor que causou uma reação, o fabricante responde. Suponde que for feito de uma maneira inadequada pelo profissional, aquele profissional responde. Mas como é que eu vou recorrer? Eu fiz essa tintura no salão. Aí eu tenho que ir no salão, se foi o fornecedor de tintura, pegar o nome de quem fabricou e entrar em contato com a fábrica. Claro, faz o que for um fabricante. Se o fabricante quiser se eximir da responsabilidade, você pode também chamar o próprio profissional para poder procurar reparar o seu problema. Se nada disso for possível, só tem um caminho, procurar o judiciário. Principalmente através do JEC, que é o Juizado Especial Cível, popularmente conhecido, e você sabe disso que é antigo, é o Juizado Especial de Pequenas Causas. Nessa situação, o juiz tem a competência de nomear um perito para verificar de quem a exclusividade dê culpa. Para o consumidor estar resguardado disso, ele tem que guardar todo o comprovante de que comprou, se precisou de atendimento médico, pegar um atestado, tem que ter a documentação, né, seu Elson? Com certeza, quer ver mais quando é questão de alimentos, medicamentos, o atestado é fundamental. Um caso típico de acidente de consumo é intoxicação alimentar. Você vai no restaurante e lá, vamos dar um exemplo, fez um lanche. E normalmente, hoje não é tanto, porque a Vigilância Sanitária fez um trabalho muito efetivo. O Livre está de parabéns a essa instituição. Eles faziam a tal de maionese caseira. Nossa, muita gente passou mal com ela. Passou mal e já digo para vocês, a coisa é tão preocupante que levou algumas pessoas ao óbito. Porque é causado através da salmonella. Você viu o caso da cana de açúcar? Perfeito. Ali a responsabilidade é daquele comerciante. Porque é ele que preparou aquele produto in natura. O artigo 13 da mesma lei prevê que a responsabilidade do comerciante é quando ele também, ele fabrica o comerciante e quando ele não armazena os produtos perecíveis. Eu vou dar um exemplo. Você compra no supermercado um iogurte. E esse iogurte está sendo armazenado de uma maneira que a sua temperatura não é adequada. Você dá para o seu filho, ou mesmo você consome, ocasionou um dano. Isso se chama acidente de consumo. A responsabilidade, ela é do comerciante. Tá, fui numa lojinha de brinquedo, comprei lá um brinquedo para minha filha, que tem 5 anos. No brinquedo dizia que era para uma criança de 5 anos, mas cheguei em casa, alguma pecinha ela comeu, passou, né, algum problema ocasionou. Para quem que eu vou recorrer? Para a loja? Eu iria para a loja. Não, você tem que recorrer para o fabricante, porque na embalagem consta o manual de instrução, a faixa etária. Mas eu comprei na loja, seu Elcio. Será que não é a loja que tem que entrar em contato, então, com o fabricante? A loja não está exime da responsabilidade no primeiro momento. Para isso, para a gente exercitar o direito, tem que ver de quem é, na cadeia produtiva, quem é o fabricante. A loja não fabrica? O acidente, foi boa a sua pergunta? O acidente aconteceu em decorrência de uma inadequação de fabricação. Mas aí, esse entrar em contato com o fabricante... Ah, que saco, né? Dá uma preguiça. Dá uma preguiça, que aí, assim, ó, haja paciência para você ficar no mínimo pendurado nos 0,800. Olha, vou dizer uma coisa. A loja bem que podia se responsabilizar, né? Vamos dizer, você vai abrir uma garrafa de refrigerante, com aquelas com tampinha ou de cerveja, e quebrou ali o gargalo da garrafa e se machucou. A responsabilidade é do fabricante. Você comprou no comércio, varejista, mas ele não fabrica. Mas aí não pode ser eu que errei na hora de abrir e fiz uma barbeiragem ali? Bom, aí voltamos à popular denominação inversão do ônus da prova. Ou o fabricante tem que provar que a culpa não foi dele, mas sim do consumidor. Mas tem que ser provado. Nós temos que entender, pessoal, você que está em casa, que o código do consumidor, ele protege, sim, o consumidor. Ele não veio por uma lei que entrou no Brasil e pegou. Tanto é que está as instituições como o PROCON, em defesa da população, percebendo que antes, porque nós temos uma cultura um pouco... Mas é difícil, será que ele não vai querer se eximir da responsabilidade? Então, a lei é clara, ele até pode demonstrar a inversão, desde que ele prove que a culpa foi do consumidor. Entendi. E eu ando prestando atenção, depois, a partir de tantos quadros que a gente já fez, eu estou indo nos restaurantes e eu estou prestando atenção. A maioria dos restaurantes tem o código de defesa do consumidor em cima da prateleira. Nós, consumidores... Para consultar, né? Para consultar. Claro, nós estamos de parabéns, já estamos com 23 anos de código de defesa do consumidor no Brasil, e isso, na verdade, é uma revolução. As indústrias já estão se adequando, a todo mundo está vendo que ele é recíproco, ele não é só para nós, consumidores, para o comerciante, porque esse comerciante também compra produtos e contrata serviços. Pois é. Então, acho que, por 23 anos, nós estamos de parabéns. Quais são os mais comuns lá no PROCON, acidentes de consumo que aparecem? Tem, assim, um que é top da lista? Tem. Nós temos a questão da linha de elétrico e eletrônico, que às vezes pode dar um problema de inadequação, um choque. Micro-ondas, fogão, geladeira. Quero dizer para vocês que, até com uma certa facilidade, as indústrias têm reparado. Têm reparado porque o consumidor está amparado.